Eu conheci uma dona boa lá em Cascadura Grande criatura Mas não sabe ler e nem tão pouco escrever Ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota Mas escreve gato com J e saudade com C Ela me disse outro dia que estava doente Sofrendo do estrombo Eu levei um tombo Caí durinho pra trás Mas isso assim já é demais Ela fala aribu, arioprano e motocicleta Diz que adora a feijoada completa Ela é rada demais Vi uma letra O Bordada em sua blusa eu falei é agora Perguntei seu nome e ela me disse Aurora e Sofia do Arineu É que eu conheci uma dona boa lá em Cascadura Grande criatura Mas não sabe ler e nem tão pouco escrever Ela é bonitona, bem feita de corpo e cheia da nota Mas escreve gato com J e saudade com C Ela me disse outro dia que estava doente Sofrendo do estrombo Eu levei um tombo Caí durinho pra trás Mas isso assim já é demais Ela fala aribu, arioprano e motocicleta Diz que adora a feijoada completa Ela é rada demais Vi uma letra O Bordada em sua blusa eu falei é agora Perguntei seu nome e ela me disse Aurora e Sofia do Arineu Meu Deus do céu que azar o meu Gordurinha